É a flota envolvente que mexe com a mente Quem tá presente, as novinhas salientes Fica loucando e se joga pra gente Eu falei assim pra ela Eu falei assim pra ela Vai vai com o bumbum tom, vem com o bumbum tom Vai mexer o bumbum tom Vem isso o bumbum tom Vai mexer o bumbum tom Vem esse o bumbum Vai com o bumbum Vem com o bumbum Que bebê Vai trem o bumbum Tom 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 court Acabou Autenticamente falando O que é ricu? O que é ricu? Mas tá tipo 그리